Zinho, você quer ir em primeiro ou o Martins vai em primeiro? Martins. Fechou, fechou, fechou então. Desculpa, não ouviu, irmão. Pode, tá bom. Sim, tá duro pra ouvir. Zinho, faz um beat aí rapidinho também só pra gente testar. Da hora, tudo funcionando mindamente. Então vamos lá, 1, 2, 3 Beatbox Nacional. 1, 2, 3 Beatbox Nacional, vamo! Never, 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 never. Relax up, have up in up. Relax up, have up in up. Relax, relax, relax. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Uhul, pode ir, Zinho. Uhul, pode ir, Zinho. Uhul, pode ir, Zinho. Uhul, pode ir. Uhul, pode ir, Zinho. Uhul, pode ir, Zinho. Uhul, pode ir. Uhul, pode ir.